A treta entre Hamilton e Verstappen, a abertura da temporada 2022 e Volkswagen podendo influenciar no grande prêmio do Catar, tudo isso agora. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1 seja bem-vindo a mais um vídeo eu sou Matheus Pucci e vamos as notícias desta terça-feira lembrando que já tivemos outras notícias lá no Ressaca F1 Express se você não viu o vídeo do Express dá uma olhada lá que são vídeos curtinhos com mais notícias ainda variadas aí de outras equipes. Vamos começar hoje com Red Bull e Mercedes porque se você acha que acabou toda aquela situação do toque na Grã-Bretanha você está muito enganado. A Red Bull está utilizando o seu direito de pedir uma revisão da penalidade de Hamilton e isso significa que ficou marcado se não me falha a memória para quinta-feira 11 horas da manhã uma reunião dos comissários juntamente com os membros das equipes inclusive Verstappen e Hamilton foram convocados a estarem presentes também nessa revisão. É claro que ter a revisão ou chamar as equipes não implica necessariamente em uma mudança da penalidade de Hamilton. O que acontece aqui é que eles têm um prazo de cerca de duas semanas após o ocorrido para poder entrar com recurso na penalidade e a Red Bull então está entrando justamente meio que já no finalzinho desse prazo para poder quem sabe gerar alguma tensão para Mercedes, enfim aquele caso de jogo psicológico que a gente já acompanha há algum tempo. Nessa brincadeira toda pode sim ter uma penalidade maior para o Hamilton aumentando por exemplo os segundos que ele recebeu, ele recebeu 10 segundos às vezes eles podem adicionar mais 10 no tempo final ou mais 20 segundos, às vezes uma desclassificação da corrida o que seria muito extremo né, mas o que eu tô querendo dizer é que pode sim ter alguma punição para o Hamilton assim como pode acontecer de não mudarem absolutamente nada. Entrar com recurso não significa que vai alterar o resultado. Algumas pessoas inclusive eu acredito que a Red Bull tá pegando um pouco pesado nessa questão para o que que foi claramente um incidente de corrida. Eu entendo que algumas pessoas coloquem a culpa no Verstappen e outras no Hamilton, mas para mim e acredito que o pessoal mais velho que acompanha a Fórmula 1 há algum tempo isso é um acidente de corrida que é até comum em outras épocas e que realmente é muito difícil você atestar que um piloto está errado por simplesmente batalhar pela posição. A Red Bull tá criando uma tempestade na situação toda e é claro que um dos objetivos deles é destabilizar a Mercedes e o Hamilton para tentar repetir aí um efeito Rosberg mais ou menos, então vai ficar difícil para a Red Bull manter essa narrativa o ano inteiro se ela quiser ficar destabilizando o Hamilton com esse tipo de escândalo e situação. A Red Bull entre aspas pelo que todo mundo tá falando aí no padóquio, os jornalistas, etc, é a primeira favorita para o grande prêmio da Hungria, então acredito que eles deveriam focar um pouquinho mais no grande prêmio em si, vai que eles conseguem vencer e ampliar novamente a vantagem, enfim, eles têm recursos para responder na pista ao invés de ficar fazendo todo um drama fora dela. Mas o que eu quero saber é a sua opinião, o que você acha disso? Você acredita que o recurso é bem-vindo ou que a Red Bull tá passando dos limites ao ficar querendo colocar recurso e declarações fortes, etc? Diz aí nos comentários. A nossa segunda notícia de hoje tem a ver também ainda com essa situação e que Verstappen fala que não se sente intimidado de jeito nenhum. Ele diz que não presta nenhuma atenção aos jogos mentais, que essas coisas não o incomodam, ele apenas se concentra na pista da melhor maneira possível e qualquer coisa mais além disso não é relevante para ele. Ele ainda cita que não quer fazer previsões para a temporada que é muito difícil saber, muitas coisas entram em jogo. E quando perguntado sobre Lewis Hamilton, Verstappen diz que há um respeito mútuo e que eles vivem vidas diferentes, então naturalmente por conta da personalidade de cada um, do perfil de cada um, eles não passam tanto tempo juntos fora das pistas. Verstappen ainda fala que tem um perfil mais caseiro, gosta de passar o tempo com a família e os amigos, enquanto o Hamilton é mais uma celebridade, aquele cara que tá direto nos holofotes. Mas Verstappen deixando muito claro que o episódio de Silverstone não vai abalar que se o Hamilton não tirou o pé, ele também não vai tirar, coisa que nós sabemos que o Verstappen já faz né, ele é um piloto que tem isso no seu DNA, de ser um piloto que vai até não poder mais, se passar passou, se não passar bateu. Então o Verstappen tem um pouco disso, alguns romantizam, outros acham ruim, eu particularmente acho uma característica legal, todo piloto vencedor tem uma característica de ser um pouco mais agressivo, de ser um piloto que às vezes não é agressivo, mas é um piloto que tem uma qualidade de disputa muito grande, isso o Verstappen tem, assim como o Hamilton tem também, e nós estamos vendo um belíssimo duelo pela liderança do campeonato entre esses dois pilotos. Mas essa fala do Verstappen, você acha que pegou fogo no parquinho que agora as coisas vão ficar mais interessantes ou não, ou a temporada não vai ser tão legal assim mesmo com toda a situação gerada por Silverstone? Diz aí nos comentários. Agora vamos falar um pouquinho sobre calendário e pistas. Você deve ter visto lá no Verstappen sobre o grande prêmio de São Paulo que tá tendo reunião sobre isso e agora aqui nós vamos falar sobre a abertura da próxima temporada. Nós sabemos que a Austrália está passando por reformas e também a situação do Covid lá no ano da melhor coisa do mundo. A Fórmula 1 pelo visto está querendo então fazer um teste de pré-temporada na Espanha e outro teste no Bahrein, abrindo a temporada inclusive com a primeira prova no Bahrein. Isso vem já do automotor um esporte e seria o primeiro esboço, o primeiro desenho de o que a Fórmula 1 quer fazer com essa situação da Austrália já que a Austrália realmente não anda muito legal para a Fórmula 1 nesses últimos tempos. E o Stefano Dominicali ainda fez questão de dizer que 23 corridas é uma quantia estável e que por mais que tenha uma previsão para mais GPs no Pacto de Concórdia, ainda assim pelo visto vão ser mais grandes prêmios nos Estados Unidos, Oriente Médio e Ásia nessa casa de 23 mesmo. Então esse é o primeiro esboço que nós estamos vendo do calendário 2022 sofrendo alterações e com o teste pré-temporada em Barcelona e outro no Bahrein. E a última notícia de hoje também tem a ver com o calendário que é uma situação bem curiosa. A Volkswagen pode ajudar a realização do grande prêmio do Catar. Isso porque o Fundo Soberano do país, o QIA, eu acredito essa é a sigla, não sei se tem uma pronúncia específica, detém o segundo maior bloco de ações da Volkswagen e curiosamente o Stefano Dominicali que é CEO da Fórmula hoje em dia é ex-presidente da Lamborghini que é um grupo pertencente a Volkswagen. Então esse bom relacionamento e essa digamos conversa em família pode sim levar a realização do grande prêmio do Catar que já vem sendo conversado há muito tempo, inclusive desde a época do Bernie Eccleston. Então o grande prêmio do Catar pode acontecer sim, nós não sabemos ainda se ele entraria necessariamente em 2021 ou em 2022, mas existe sim a possibilidade de 2021 e há quem diga que um grande prêmio do Catar poderia vir a rivalizar com o da de Abu Dhabi e o de Abu Dhabi para o final da temporada, aí já são outros 500, a gente vai ter que ver como é que fica essa situação. Mas está aí mais uma corrida que pode ser adicionada ao calendário, ainda mais com a situação da Austrália como vimos agora há pouco que está tendo suas corridas canceladas, ele poderia vir a substituir a Austrália no final do ano. Mas vamos ver o que vai acontecer dessa situação toda, pergunta, diz aí se você gostaria de ver o grande prêmio do Catar e claro fala se você já conhece a pista que é o circuito de Losseio ou Losseio, eu realmente não vou saber a pronúncia lá para aquelas bandas, mas diz aí se você conhece ou não. No mais fica atento aqui no canal para mais notícias, análises e debates, estamos indo aí para o grande prêmio da Hungria. Um grande abraço, valeu e falou!